você chora muito porque eu fico triste você chora por exemplo diante da beleza assim eu posso me comover profundamente eu choro também quando eu leio livros eu adoro ler livros adoro ler eu quando capto um recado às vezes uma pessoa que nem está mais no mundo eu converso estou conversando uma coisa que é dificílima para mim encontrar minha sala é encontrar gente para conversar de verdade você vê a música virou um barulho para impedir a gente de conversar dizem que você ficou famosa não tanto pela moda mas pelas festas em sua casa conte dessas festas os anos 80 foram anos digamos é apimentados e eu sou uma pessoa super moderna super hoje em dia equilibradíssima to quase as minhas asas estão quase furando o teto mas eu experimentei tudo eu brinquei de tudo e as minhas festas acabavam às 11 da manhã e eram muito engraçadas muito divertido não queremos saber mais nada nós vamos pensar no que acontecia lá a segunda guerra mundial gerou o luxo de dior explique para que o historiador entenda isso é o seguinte as pessoas estavam sofrendo sofrendo uma guerra é uma coisa incrível como isso pode influenciar na moda porque quando você está numa crise você realmente você a necessita mais do que nunca ser criativo uma coisa que eu acho linda por exemplo aquelas mulheres morrendo de frio elas rasgavam fazer um tiro dos cobertores e tricotavam isso é uma coisa linda o sapato anabela foi apareceu porque não podia mais usar couro então aquele saltão de tamanco saltão de madeira os cintos ficaram finos para não usar couro porque a alemanha pegou todo o couro dos franceses eu li não tava lá hein mas daí as mulheres estavam tão reprimidas quando aconteceu o fim da guerra as pessoas estavam sedentas de felicidade razão pela qual o glamour do dior a feminilidade do dior foi como um sorvete crocante na boca olha aqui regina qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você nossa são tantos inventam tantas histórias exemplo eu sou tão injustiçada às vezes uma vez disseram que eu estava a história tem cada uma horrível não sei nem qual que eu conto para você mas por exemplo dizem que eu tranquei toda a redação da l a chave e disse ninguém sai enquanto não acabar revista enquanto não fechar a revista dizem que eu matei um pato com tinta azul eu matei mesmo mas eu insisto na minha tese que nunca comeu o pato e o pato ficou lindo eu tinha mania de bichos eu gostava de pintar gato de amarelo eu gostava de desfilar bichos a vivendo mesmo não é equívoco que eles falam de você falam coisas terríveis falam que eu era mavinha falam que eu era mandona fala que eu era a como diz aquela pessoa que impõe claro que você era assim não olha eu te eu te eu digo e repito se eu não tivesse pulso de ferro não só a moda teria se profissionalizado como eu não teria ficado regina guerreiro eu paguei esse preço eu pedi eu perdi todos meus maridos não é porque eu chegava tarde eu não chegava seis maridos seis não digamos que cinco relações inesquecíveis normal normal qual estilista você afastaria das fashion week ai meu deus é tão você vai me acarretar tanta maldição se eu disser um nome mas por exemplo eu acho a última coleção do falci rá tem um susto um pesadelo uma coisa impossível de apresentar eu acho que às vezes o andré lima comete deslizes coisas inacreditáveis ele faz volumes exagerados então eu acho assim que são lições de desaprender para pessoa desavisada chama grande provocação que você tá fazendo né você vem aqui para fazer provocações eu vim aqui para responder tuas perguntas é mesmo é tá bom então vou fazer mais alguma então você vai se dedicar à política nunca nunca não sou clodovil meu deus do céu você prefere a certeza ou risco o risco sem dúvida o risco eu acho a certeza uma coisa tão chata a vida sem o risco não vale a pena né claro que não a gente tem que se jogar a gente tem que se reinventar a gente tem que experimentar o que você tá lendo agora eu pra variar tô lendo o salmo rudit que eu adoro ele é forte ele é forte diz uma coisa pra mim fazer uma perguntinha simples pra você o que é a vida eu não sei acho que é uma peça que pregaram na gente agora faz o seguinte digamos que um determinado momento da sua vida você não conseguiu falar uma coisa que você queria falar ou não deixar ou aconteceu alguma coisa que você não falou este programa é o programa de maior liberdade da televisão brasileira aqui você pode falar o que você quiser tem pouca gente que assiste mas você pode falar o que quiser e os e-mails que chegam são violentos são maravilhosos são os jovens que assistem esse programa são muito fortes nos e-mails vamos inclusive o que eles acham olha para aquela câmara para terminar a entrevista e diga tudo o que você gostaria de falar o que eu gostaria de falar eu sou uma pessoa teimosa às vezes eu incomodo muito mas eu juro por deus que eu sou maravilhosa tá bom dá aqui um abraço que a única coisa falsa desse programa é o abraço levanta não fala isso morreu ontem a mãe da barbie a boneca adolescente a filha que nunca será órfã pequeno duende de sutiã 38 e de 33 polegadas de altura morreu a mãe da barbie que jamais a viu padecer de uma gravidez adolescente nem desgosto nem fome morreu a mãe da barbie que vai a todas as festas de gala e enegreceu uns anos qual nao me campbell para ser consumida pela boa consciência racial do ocidente morreu a mãe da barbie morreu cedo demais para inventar uma barbie de burka ou com explosivos escondidos no cinto nós vamos lá e aí 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 E aí